Música 12 de fevereiro é um dia especial para a Universidade Federal de Santa Maria. Na data, o idealizador da instituição, José Mariano da Rocha Filho, completaria 100 anos. Um ato multireligioso realizado no Hall da Reitoria marcou o centenário. Durante a cerimônia, o pioneirismo na interiorização da educação superior e os ideais de perseverança e entusiasmos do reitor fundador da UFSM foram ressaltados e celebrados pelo público presente. No culto, representantes judeus, católicos e muçulmanos fizeram homenagens a Mariano da Rocha e suas realizações. O doutor Mariano sempre foi religioso, mas sempre respeitou todas as religiões. E isso o fez diferente, assim como em outras tantas coisas. Eu acredito que, por ele ter centrado as suas origens dentro do castolicismo, ele naturalmente não esquecia que, da sua família, Rocha, eram descendentes de judeus portugueses. E o doutor Mariano da Rocha Filho, ele teve essa visão grande de futuro e por isso nós hoje estamos louvando, agradecendo a Deus que o iluminou, inspirou e ele, como cristão, pensava no bem da sociedade, no bem dos operários, das famílias, do progresso da nossa região. Está mostrando a união entre as religiões. Apesar de que existe uma diferença, mas não quer que a diferença faça motivo de intolerância. Então, eu acho esse evento a primeira vez que traz junto, são três religiões importantes. Cada um mostra que quer a paz. Então, vamos seguir a paz. Somos filhos de Deus. Além de fundador, Mariano da Rocha foi reitor e professor da universidade. Seu legado permanece vivo na memória da instituição. Celebramos o dia de hoje a vida, a história, a obra, o compromisso social, o compromisso com a educação do doutor José Mariano da Rocha Filho na data de hoje. Hoje, se estivesse vivo, estaria completando seus 100 anos. É a figura que efetivamente fez falta no dia de hoje. A sua presença física aqui. Nós temos a certeza que as suas ações fazem com que ele permaneça entre nós. Toda a história, todo o compromisso dele garante a sua presença entre nós. Familiares e amigos participaram da cerimônia. Eu acho que ele ficaria muito feliz. No tempo em que ele era reitor, ele já fazia culto, a gente chamava culto ecumênico. E essa questão do mesmo Deus, o respeito pelas religiões, eu tenho certeza que se ele estiver nos enxergando de algum lugar, ele está muito comovido com a universidade, com uma família tão unida, tanto amor. Eu achei esse culto multireligioso foi realmente emocionante. Eu costumo dizer que eles conhecem a obra, olhando tudo aqui, mas não conhecem um sujeito. Um sujeito que tinha momentos de ira, tinha momentos de desânimo, e que tinha momentos de tolerância e de muita sabedoria. Um sujeito que tinha momentos de desânimo,